Olá pessoal, estamos de volta e vamos continuar configurando o sistema Windows? Bem, a ferramenta que nós vamos configurar hoje, ela se encontra no painel de controle, mas quem não tem o painel de controle criado na sua área de trabalho, agora assista o meu vídeo aí no YouTube, onde eu ensino como criar o atalho do painel de controle para a sua área de trabalho. Bem, então vamos abrir o painel de controle? Bem pessoal, aberto aqui o painel de controle, a gente vem aqui em ferramentas administrativas e vamos abri-lo. Aberta essa nova janela, então a gente vem em configurações do sistema e vamos abrir. Bem pessoal, aberta aqui a janela de configuração do sistema, então aqui temos algumas opções de inicialização do sistema. Temos aqui inicialização normal, inicialização de diagnóstico e inicialização seletiva. Então vocês querendo que o computador de vocês inicialize mais rápido, Então vocês devem marcar esta opção, que é a inicialização seletiva, e após fazer isso, a gente vem nesta opção, inicialização do sistema. E dá um clique com o botão esquerdo do mouse. Aberta aqui a gente vem em opções avançadas, vamos dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Pessoal, aberta essa nova janela aqui da opções avançadas de inicialização, A gente vem nesta opção aqui, número de processadores. Se essa caixinha estiver desmarcada, vocês dão um clique com o botão esquerdo do mouse, marca ela. Aqui embaixo, vocês observam a quantidade de processadores que vocês têm, clicando neste vezinho. No meu caso aqui, tem dois processadores, né? Então vocês marcam aí o limite. No meu caso aqui é dois, então eu vou pôr no dois. Dá um clique, marca a opção de processadores que tiver o máximo, e vem em OK. Não precisa mexer em nada aqui, nem memória, nem em bloqueio, nem depurar, nem nada. É só essa parte aí mesmo, e vir e dá um OK. Após fazer isso, a gente vem nesta opção aqui, ó, tempo limite, E aqui vocês vão colocar 15 segundos. Se o de vocês aí tiver 30 segundos, ou mais, vocês colocam 15 segundos. É só cheitar com o teclado aí, eu coloquei 15, e aplica, vem em aplicar. Feito isso, a gente configurou o nosso sistema para inicializar com um número maior de processadores, que isso já vai acelerar o processo, e diminuindo o tempo que ele vai demorar para inicializar. Perfeito? Eu recomendo não colocar uma quantidade de segundos aqui muito pequena, porque isso pode dar algum problema. Então, 15 segundos aí eu acho que já está de bom tamanho, para ele inicializar. É um tempo razoável. E pessoal, deixa eu discorrer um pouquinho, antes de eu prosseguir para frente. Pessoal, então, o sistema Windows, ele é totalmente sincronizado. Todas as ferramentas do sistema, para funcionarem perfeitamente, elas precisam estar todas sincronizadas. E essa sincronização acontece quando o sistema está configurado corretamente. Então, não vai adiantar nada você configurar essa função aqui, se você não ativar todos os recursos do sistema. E também não vai adiantar nada você ativar ou querer ativar todos os recursos do sistema, se você não ativar o Windows Update. Por quê? Porque o Windows Update é que faz toda a atualização do sistema Windows. E para você ativar o sistema, é preciso que essa ferramenta esteja ativada, para ela baixar os recursos que ainda não estão dentro do sistema. Então, pessoal, eu poderia aqui passar uma lista de sincronização do sistema, para vocês perceberem que é muito importante estar com as ferramentas do sistema Windows todas configuradas. Perfeito? Então, não vai adiantar nada, pessoal. Vocês quererem ter um computador também rápido e com o antivírus desativado ou um antivírus fraco de terceiro, não vai adiantar nada. De repente, você pode até baixar um aplicativo de terceiro ou um programa de terceiro aí, que o antivírus do Windows não aceita, você colocar no seu computador. Mas vai danificar outras partes. Então, pessoal, não adianta. Então, é muito importante estar com todas as ferramentas do sistema Windows configurado corretamente. Então, pessoal, eu recomendo que vocês configurem todas as ferramentas do sistema Windows corretamente. Querendo assistir os meus vídeos aí no YouTube, eu ensino como criar o atalho, o painel de controle para a sua área de trabalho, as configurações, como configurar o Windows Update para atualizar o computador, como configurar e ativar o antivírus, e como ativar todos os recursos do sistema Windows e muito mais. Não é, pessoal, que eu queira forçá-los a assistir aos meus vídeos. Não é isso, pessoal. É que realmente, pessoal, o sistema Windows está todo sincronizado. E se eu fizer apenas um vídeo configurando todas as ferramentas do sistema Windows, então esse vídeo vai ficar muito extenso. Então, eu divido a configuração do sistema Windows em vários vídeos, né? Então, segue passo a passo aí. Não precisa ser todos os vídeos começando lá do começo, não. Basta começar aí do... Como criar o atalho do painel de controle, esses vídeos mais novos, e seguir daí pra frente, né? Já vai ajudar bastante. A gente vai configurando todas as ferramentas. E com isso, a gente vai deixando o nosso sistema Windows mais rápido, mais ágil. Porque não é normal o sistema Windows ficar travando, aquele sistema lento. O sistema Windows é muito avançado, é muito rápido. Então, assistam aí, pessoal, meus vídeos e vá aprendendo passo a passo aí. E qualquer dúvida, perguntem pra gente. Se quiserem sugerir também alguma coisa, pode sugerir pra gente aí, pra gente mudar ou pra gente melhorar. Qualquer dúvida, pode perguntar também. A gente procura responder a todos, na medida do possível, né? E vamos às configurações, senão a gente vai ficar aqui um tempão. Perfeito, pessoal? Então, pessoal, feito isso, então vamos dar o OK aqui. Vai aparecer essa nova janela. Configuração do sistema. Talvez seja necessário reiniciar o computador para aplicar essas alterações. Antes de reiniciar, salva os arquivos abertos e feche todos os programas. Pessoal, nós não vamos reiniciar agora, não. Nós vamos sair sem reiniciar, porque ainda a gente precisa configurar uma outra ferramenta. Perfeito? E agora vamos voltar para todos os itens do painel de controle. Vamos dar um clique com o botão esquerdo do mouse. Bem, pessoal, voltamos aqui para todos os itens do painel de controle. E agora a gente vem nesta ferramenta aqui, sistema. E vamos abrir. Bem, pessoal, aberta aqui essa nova janela, a gente procura aqui a opção configurações avançadas do sistema. E vamos abrir. Bem, pessoal, aberta essa nova janela, a gente vem nesta opção inicialização e recuperação. Informações sobre inicialização do sistema, falha do sistema e depuração. E vamos clicar em configurações com o botão esquerdo do mouse. Aberta, então, pessoal, essa nova janela, temos uma outra opção aqui, que é tempo para exibir opções de recuperação, se necessário. E se o de vocês aí estiver 30 ou mais, vocês coloquem 15. Então, pessoal, querendo mudar, é só clicar aqui nesses Vzinhos aqui para baixo e achar um número 15. No caso, meu já está 15, né? Então, se quiser aumentar, é só o Vzinho de cima. Vezinho ao contrário. Ou se não, vem e digita número 15. Então, é com essa aparência que esses dois quadradinhos têm que ficar, tanto o de cima quanto o de baixo. Pessoal, eu vou dar mais uma reforçada aí no que eu já falei anteriormente, porque é muito importante, pessoal, estar com todas as ferramentas do sistema Windows configurada corretamente. Então, é preciso estar com o Windows Update ativado para atualizar o computador automaticamente. É preciso estar com o antivírus original e ativado para proteger o computador contra vírus e outras ameaças. É preciso estar com todos os recursos do Windows ativado e muito mais. E também, pessoal, é importantíssimo estar com o sistema operacional mais atual. No meu caso aqui é o Windows 10, perfeito, pessoal? Porque não vai adiantar nada, pessoal, a gente configurar isso aqui e não está com as outras ferramentas configuradas. Então, eu fui seguindo passo a passo nas configurações anteriores para chegar nessa função aqui. Então, pessoal, a gente vai configurando o nosso computador passo a passo, ferramenta por ferramenta. E antes dessa ferramenta aqui, tem várias outras que precisam estar configuradas. Então, eu faço um reforço ainda que não abaixe mais do que essa quantidade que nós marcamos aqui. Ou deixa 30 segundos ou 15 segundos no máximo, pessoal. Não abaixa menos de 15, não. Deixa no mínimo esses 15 que nós colocamos aí. E só faça isso aqui se o computador de vocês estiver com todos os recursos ativados, com o Windows Update ativado e o Antivirus também. Caso contrário, não faça esta configuração aqui, perfeito? E para configurar, assista meus outros vídeos aí no YouTube, onde eu ensino a configurar as ferramentas anteriores que eu já mencionei. Perfeito, pessoal? Feito isso, pessoal, é só vir em OK e aplicar. E dá o OK aqui também. Vamos fechar aqui essa janela. Vamos fechar aqui o nosso painel de controle. E terminamos a nossa aula por hoje. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, dá aquele joinha aí para nós. Se inscreva no canal. Compartilhe os nossos vídeos. E até o próximo. Fiquem com Deus!